Me chamo Gabriela, tenho 26 anos e sou natural de Campos do Jordão. Tenho formação em educação artística e também sou ilustradora. Trabalho com pesquisas que oferecem conteúdos para o desenvolvimento de uma nova proposta de aprendizagem. A Felícia Lehner tem uma escultura chamada Casal 2, desenvolvida de 1955 a 1957. É uma escultura da fase figurativa da artista, onde a gente consegue identificar figuras super magras e compridas, trazendo uma revidência ao surrealismo, à arte surrealista. E essa obra foi escolhida por mim para representar o tema sexualidade. E a escultura da Felícia é composta por um homem e por uma mulher, representando aí então a ideia de casal. Desenvolvi então, inspirada na obra da Felícia, uma escultura feita de papel. Inicialmente, eu fiz um esboço da escultura para eu ter uma base de como montar a minha obra. No mesmo esboço, eu fui aumentando a ondulação do desenho para trazer aí então uma ideia de movimento da escultura. E essa ideia de movimento seria para construir a escultura tridimensional. Depois que eu fiz o corte de toda a escultura, eu usei dupla face de espuma e fui colando uma imagem do lado da outra. Conforme eu fui colando as imagens, eu fui tentando trazer um ângulo mais aberto da escultura, porque a escultura em si, ela não é quadriculada. A escultura, ela tem um formato em V. E sendo um objetivo ou não da escultura, quando você olha de outra perspectiva a sua obra, é possível ver um formato de coração. Então eu me baseei nessa ideia. Até mesmo porque a escultura, ela acaba ficando mais aberta, trazendo uma base melhor para que ela fique de pé. E aí depois de colar todas as imagens uma do lado da outra, é só cortar a cabeça para que a obra siga representando a ideia da escultura da Felicia Lênia. E como a escultura dela tem uma base de sustento, eu fiz um trabalho similar, que traz o sustento para a obra para que ela fique de pé. E da mesma forma que eu trouxe a ideia tridimensional da escultura, a base vai ser do mesmo jeito. Então eu peguei o quadrado e colei um em cima do outro, dando volume para a obra. A inspiração para a escultura veio do estilo de arte moderna, para que ela represente a época em que nós estamos atualmente. E é um período onde não deveria existir mais preconceito, é um período onde não deveria mais existir tanta ignorância, ainda mais por um ato de bem. A escultura Casal 2 é representada por um homem e por uma mulher. Mas hoje, ela pode representar a todos que são a favor do respeito, a todos que são a favor de um mundo mais colorido, onde as pessoas possam ser felizes do jeito que elas são. Hoje, a escultura representa a todos que amam de verdade. As pessoas nunca foram iguais. Ser diferente sempre fez parte do que é ser humano, e isso não deveria ser mais novidade. E ser humano é a capacidade de poder ser melhor. Por isso precisamos falar de sexualidade. Porque a sexualidade não é um assunto só sobre o sentido, mas também sobre perceber que o homem e a mulher são figuras essenciais dentro de uma única pessoa, e que a atração sexual não muda a integridade de cada um. Ela gera, na verdade, mais possibilidades para o amor. E também não tira a essência do ser humano. O que tira, na verdade, é o ódio pela ignorância. Então, não é a sexualidade que incomoda, mas a falta de cura interior. A identidade de gênero é a potência do feminino e do masculino que cada um carrega dentro de si, como uma característica do que cada um é como um indivíduo. A identidade de gênero é a potência do feminino e do que cada um é como um indivíduo.